E aí galera, mais um vídeo da loja, a loja ia atualizar hoje de novo a 1h da tarde, daqui 10 segundos Lembrando que eu faço um vídeo da loja todos os dias aqui no canal, 9 e pouquinho E quando tem uma, assim, especial que ela vem fora de hora, eu também faço Se você for comprar qualquer coisa, tag, critical, tá bom? Igual os inscritos lá no meu canal Vamos ver o que vai vir de novo Tá aqui, ascensão do cavaleiro ômega, eu mostrei pra vocês ontem Master Chief voltou pra loja, todo o pacotão dele O pacotão Marcos e Kate, né? Delta 1, do Gears of War Tá aqui na loja novamente Aqui a gente tem tudo dele, né? As armas, os gestos Aqui a gente tem o que tava ontem mesmo, tá bom? Sagan tá na loja aqui Cara, será que vem de novo só aquilo ali? Star Wars continua na loja, será que mudou a loja só com a deles? Por que mudaria? Vamos descendo aqui Star Wars tá na loja, né? Tudo, eu já mostrei pra vocês aqui Completaço, Boba Fett, Street Fighter tá na loja Tudo também Chapolin Colorado tá fazendo aniversário O Air tá fazendo aniversário aqui também Os pacotões Não tem nada de novo Cara, se a loja ter mudado aqui tá meio estranho, hein? Será que não veio? Vou postar a loja sim Se mudar mais alguma coisa, eu gravo pra vocês agora, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal se for comprar qualquer coisa Se inscreve no canal, se inscreve no canal